Bom galera, essa série foi realmente muito pedida aqui no canal Então eu espero muito que vocês apoiem com joinha e comentando Hashtag eu amo o nosso amor segunda temporada galera Sim, vocês pediram muito e eu trouxe pra vocês Então pra retribuir galera faz isso, clica no joinha, comenta, não vai custar nada E vamos acompanhar essa série cara, porque vai valer muito a pena Tamo junto, valeu falou fui, se inscreve, dá like e tudo mais Tamo junto, fui, tchau! Sofia, meu deus do céu, não, 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 eu vou desmaiar Então é, depois desse acontecimento É, sim, eu desmaiei mais uma vez E cara, no melhor sentimento que eu já senti É, a única coisa ruim foi que... Eu tô atrasado pra escola! O nosso amor! Ah cara, pra falar a verdade, eu não consegui fazer nada, nada mesmo Só consegui pensar no que tinha acontecido ontem, cara Ai, mas aí eu pensei Será que devo me declarar pra ela? Mas quando eu tava, eu tava quase lá Olha o que aconteceu P... peraí É você mesmo? Keio! Queio! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.